Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN e Coruja do dia de hoje, dia 4 de dezembro, né? Hoje que é o dia da borboleta, é o dia do coelho e também o dia do avestruz. E vamos ver aí o que aconteceu aí nos jogos de hoje, né? Aqui o vídeo fora quase que deu o terno, deu a borboleta, deu o coelho, faltou o avestruz, né? Aqui deu a 1977 invertida, olha aí. Então, ó, de repente um cachorrão aí com a 117 ou a 171 do porco. Essa 816 aqui, ó, uma 618 aí do cachorro, 681 do touro, 186 do tigrão. E eu julguei a 186, só que veio aqui 286. 542 do cavalo, 245 aí do elefante, 524 da cabra, né? 254 do gato. Essa 939 aqui dá uma 933 aí da cobra. Essa 787 aqui dá uma 788 do tigrão. 261, 216 aí da borboleta, 621 da cabra. Que dá uma águia bonita aí com a 108. Essa 029, viradinha boa, dá 290 aí do coréia, né? 920 do cachorro. Doou 812. 281 do touro, essa eu julguei. 182 também do touro, só que deu 982, né? Invertemos e julguei errado. 954 é aquela viradinha boa que dá 594 aí do viado, é 495. Essas 6611 aqui, ó, pode dar uma 116 aí da borboleta. Essa 196 aqui, ó, 169 do porco, 916 da borboleta. 602 do avestruz, pode vir um cachorrão aí com 620, 206 da águia. 953 viradinha boa, 935 da cobra. 593 do viado, 359 do jacaré. Essa 982 aqui, ó, 928 do carneiro, 289 do urso. 328, 823 da cabra, 238 do coelho, 283 do touro. Essa 186, ó, 681. Aliás, foi viradinha daqui, né? Essa eu esqueci dela. 816, 186. Ela não tava com palpite no tigrão. Então, de repente, 168 do macaco. Essa 551, pode dar uma 151 aí do galo, 115 da borboleta. Essa 321 aqui, o camelão com a 2231, tem muita gente aí querendo o camelo de novo, né? 368, ó, 863 do leão, 836 da cobra. E essa 286 aqui, é bem viciadinha também, né? Então, de repente, uma 268 aí do macaco, 826 do carneiro. Então, ó, de acordo aí com os resultados, ó, eu vou de cavalo com 44, águia com 08, jacaré com 57, borboleta com 16 e o porco com 69. Então, ó, cavalo, águia, jacaré, borboleta e porco. E essas daí são as centenas, ó. Igual que eu tô vendo aqui, ó, o pezinho de mexerica, ó. Brotando mexerica à vontade, aí, ó. Brotando o pezinho à vontade. Tá bom, ó. Brevemente teremos mexerica porcão, ó. Tá aí, ó, alguns duques de dezena bons. E também alguns ternos de grupo, ó. Ó. E nas milhares eu vou de 10,44 aí do cavalo, 3308 da águia, 0457 do jacaré, 0116 da borboleta e 5569 do porco. Beleza? Mas esses são os palpites de reforço aí pra PTV, PTN e coruja. Então, mara que seja tal, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!